Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado na telinha da TV mais feliz do Brasil, a TV Tati SBT, no meu, no seu, no nosso Viva Noite, que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas, logo após o Otávio Mesquita, que está numa turnê internacional, produzindo muito conteúdo para você, meu querido telespectador. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês, eu vou abrir um dos meus segredos, só um, porque também não dá para a gente abrir o livro da vida da gente de uma forma tão explícita, mas um segredo muito especial. Eu sou um homem de brechó, assim como a minha querida amiga Adriane Galisteu, e onde eu estou? No Pé-Sahara, eu quero apresentar para vocês um espaço exclusivo de moda circular na cidade de São José dos Campos, onde eu também componho os meus looks. Olha o que eu estou vestindo hoje. Eu estou aqui com a Antix, marca da minha querida amiga Patrícia Rirá e do André Chin, que surfou na pandemia, faturando mais de 50 milhões por ano, e, embora seja moda feminina, ela faz uma composição intergênero, porque moda é a personificação de quem somos, é a composição da individualidade, da pluralidade e da diversidade dos seres. Olha aqui, um colar exclusivo, uma bolsa Michael Kors, compondo com uma calça fast fashion da Zara, uma blusa gola alta. Olha aqui, estou pronto para vocês. E, no programa de hoje, eu converso com a Rose Marques, responsável pela implantação da peça rara na RM Vale, e recebo também o DJ Léo Minas. Fique comigo. E comigo, Rose Marques, responsável pela implantação, por trazer essa marca peça rara para a nossa RM Vale, para São José dos Campos. Rose, que prazer estar mais uma vez aqui. Eu que sou usuário da moda circular e seu cliente aqui na peça rara. É verdade. Que tem ofertado, não só uma ótima opção para você fazer as suas composições de look, e também como geração de novos negócios, porque as roupas aqui são praticamente todas de usuários da nossa região. Perfeito. Acho que esse é o ponto, Fabrício. Primeiro, muito obrigada. Maravilhoso ele estar hoje, vestindo peça rara com certeza, mas acho que esse é o ponto. Eu acho que é incentivar não só a moda circular, mas a economia local também. Então, 99% eu diria. Deve ter alguns familiares nossos que vêm de fora ou deixam aqui com a gente, mas o ponto é realmente a gente fomentar, a gente incentivar. E tem a parte também que é de doação, que é do nosso instituto, mas a grande maioria são as pessoas trazendo peças aqui que estavam engavetadas, paradas. Isso não faz bem para ninguém, Fabrício. Nem para a gente, no espaço de estar ocupando um espaço que está perdido. É dinheiro parado, porque aquela peça vale, olha o que você está vestindo. Ao longo do tempo, isso se deteriora e faz bem para todos. É transformação. O que não serve para um, serve para outro. É sobre utilizar, fazer o uso o melhor possível do que já existe nesse mundo. Perfeito. Eu costumo dizer que o objetivo maior da moda circular, além do cuidado com a casa comum, a questão da sustentabilidade, da diminuição da poluição ambiental, mas ela tem um caráter muito mais afetivo, que trata no que tange ao pertencimento, desapego e a releitura dos padrões, não só de moda, como de sociedade. Perfeito. Lembrado. E, principalmente, no encontro a si mesmo. Uma vez eu estava lendo com a Larissa Lispector e tinha uma frase que eu não entendia, que era liberdade é seguir-se a si mesmo. E aí eu falava assim, mas como que a gente vai início, meio e fim de si mesmo e a nossa coexistência e a questão ambiental? Mas eu descobri que é o seguinte, é ser fiel a quem somos. Perfeito. E a moda, embora a indústria da moda dite algumas regras e as pessoas geralmente se fantasiam de grifes ao invés de vestirem o que são, tem na moda circular e nessa imersão a brechós a possibilidade de fazer um modelo exclusivo que demonstre quem ela é para a sua inserção social. Não é à toa que o nome deste espaço se chama Peça Rara, porque é sobre isso. É sobre peças exclusivas, raras, que você não encontra. É você, tem a ver com você e só você vai ter, porque às vezes não existe mais. As pessoas não fabricam mais essa peça, entende? Então, é sobre você olhar para si, concordo muito, não conheci ainda, obrigado por compartilhar com a gente essa frase, mas é sobre você se respeitar, respeitar o meio, não só o ambiente, mas o seu próprio meio da sua casa, da organização, de espaço e custo-benefício. Olha o valor das coisas. Ô, Rose, e você é uma mulher com uma vivência do mundo, né? Você já esteve nas grandes capitais do mundo e viu essa condição florescer lá primeiro, né? Porque não é que o Brasil seja retardatário, mas ainda existia muito preconceito. A gente viu até nas palavras do Roberto Justus, que depois se justificou com a minha amiga Galisteu. Beijo, Galisteu. Está linda na fazenda. Que não encaram essa condição de construção de looks de forma efetiva no reuso de peças como algo social. E é extremamente social. Você vê as grandes atrizes de Hollywood reinventando seus próprios modelitos, né? O que importa, gente? A moda, eu falo que é a segunda pele. Estilo é uma coisa, moda é outra. Mas o que importa é estar bem com si mesmo, independente da origem da peça. Perfeito. Não, olha só, a gente estava comentando lá quando vocês chegaram. Eu estou vestindo uma peça, gente, de brechó, do meu tempo de Londres. É a minha cara, tem tudo a ver comigo. E eu provavelmente não vou encontrar mais essa peça em lugar nenhum. Pelo menos, eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar nenhuma grife. E não é contra grife ou contra fast shop, gente. Exatamente o que você falou. As pessoas precisam se sentir à vontade e se identificarem com o que elas usam. Se vocês puderem fazer isso de uma forma mais consciente, mais sustentável, é bom para todo mundo. E o Peça Rara oferece looks para todos os gêneros, para todos os tamanhos. Inclusive, é um espaço intergeracional. É da criança até a fase adulta. E não vou nem dizer a melhor idade ou a terceira idade, mas para quem tem mais idade. E com esse frescor, com essa leveza e principalmente com essa alegria que é celebrar quem somos. Sejam super bem-vindos à nossa casa. Estamos aguardando vocês. Peça Rara para você, meu querido telespectador. A gente vai para um rápido intervalo comercial e ainda aqui, no Peça Rara, eu recebo Léo Minas. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas. Ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12. O jeito fácil de suplementar. Eu sou Fabrício Corrêa e você vai estar comigo às terças e quintas no fim de noite da TV Tati SBT no Conversa de Bastidores. O que acontece nos bastidores da política com exclusividade para você. Dar esmola pode até ajudar, mas também acaba contribuindo para outros problemas. Se você quer ajudar de verdade, escaneie o QR Code e adicione o contato da Prefeitura de Itaubaté. Viu uma pessoa em situação de rua? Mande um zap. As necessidades de uma pessoa em situação de rua são complexas e desafiadoras. Por isso, a Prefeitura tem programas completos que ajudam quem precisa. Profissionais qualificados vão orientar como recomeçar bem. De volta com o nosso Viva Noite aqui no Peça Rara em São José dos Campos, moda circular para todos. Eu tenho a honra de receber Léo Minas, DJ, produtor musical, que está com quase meio milhão de streaming no Spotify e tem apresentados não só eventos, mas também composições por meio da parceria com diversos amigos que tem aí levado o nome do Léo Minas para cada vez mais lugares em todo o Brasil. Tudo bem, Léo? Tudo certo, graças a Deus. Estamos aí, como você disse, com bastante projeto na rua, andando, trabalhando bastante. É um prazer estar aqui com o pessoal do Viva Noite. Ô, Léo, eu queria saber como você começou no meio musical. Desde pequeno, você teve esse chamado? Ah, sim. No meu caso, foi bem natural, assim, né? Eu já nasci em família de radialista, produtor de eventos, músicos, e aí as coisas foram acontecendo, mas eu só vim querer profissionalizar mesmo lá para 2016, 2015. Então, vou fazer uns cinco anos, seis anos de carreira aí na estrada e agora que as coisas estão começando a se consolidar de verdade. Agora, eu acompanho a sua trajetória há muito tempo, até estava confidenciando aqui, que eu fui um dos únicos a acompanhar a live presencialmente do Léo Minas, em especial ao aniversário de São José dos Campos, na época da pandemia, que a Prefeitura de São José dos Campos, de forma organizada, não permitiu que acontecessem eventos presenciais. Mas, para a data não passar em branco, o Léo Minas fez um super espetáculo ali no Mercury, não foi isso? Exatamente. A gente fez ali na Marquise do Mercury, na piscina, né? Uma ponte estalhada de fundo. Exatamente. Acho que foi o primeiro registro que a gente tem da ponte documentada na internet, porque tinha acabado de ser inaugurada e aí eu, como já tinha tocado em algumas festas aqui da cidade de aniversário, tive a ideia de fazer uma live, busquei parceiros aí, que ajudaram a gente a fazer uma estrutura, acho que foi uma das maiores estruturas já feitas ali no Mercury, com efeitos especiais, telões, e fizemos um live show lá em homenagem aos 300 e alguns anos. 200 e 53 anos. Isso, 253 anos da cidade. Foi bem legal. Uma das grandes composições que vocês teve envolvido, até recebi-lhe recentemente no programa, o Tupi, foi Farol, né? Que teve aí, ficou entre os 50 mais ouvidos do Spotify, a nossa saudosa Marília Mendonça curtiu, compartilhou, gostava muito. Como é que foi essa experiência? Cara, o Tupi é um cara muito talentoso, assim, eu conheci ele em meados de 2018, 2017, a gente teve uma música que foi tema do Vale Music, que é um festival grande aqui na cidade, e aí a parceria foi aumentando e ele me trouxe essa ideia de remixar a Farol, que é uma música dele com o Iago próprio, e que na minha versão já bateu um milhão de plays, só ela no Spotify, e a original tá batendo quase dois, três milhões agora recentemente. Então o Tupi é o meu irmãozinho, é um rapaz muito talentoso e que com certeza a gente vai ouvir falar muito dele ainda mais pra frente. E eu sei que além de DJ, você é um produtor musical e também produtor de eventos aqui na cidade, na região, em todo o Brasil, e em breve ele está associado a um grande encontro aqui em São José dos Campos, que é a festa da Toco, uma das revolucionárias discotecas que faz 50 anos em São Paulo, e levando agora nessa itinerância da celebração pra todo o Brasil. Como é que vai ser esse evento? Então, essa festa, eu sou um entusiasta da música, a música eletrônica meio que aqui em São Paulo começou lá na Toco, eu ouço sempre falar pelos meus familiares, e como eu administro a Divulga, que é a nossa produtora de eventos aí, junto com o Rodolfo, o Cristian Minas, meu pai, e a gente, junto com alguns parceiros aí da Toco, vai fazer essa festa em comemoração aos 50 anos, eu estou bem entusiasmado, a gente já tem quase 1.500 ingressos vendidos, vamos bater, se Deus quiser, uns 2.000 ainda, e estamos preparando uma estrutura já mais vista, assim, como na Toco, pelos vídeos que eu vejo, né, que era um negócio bem diferenciado, um estilo de som diferente, jogo de luz, etc, a gente vai trazer tudo isso aqui no dia 3 de junho no Palácio Sunset, então, pra quem conheceu, conhece, e conheceu a Toco, vai poder ter essa oportunidade aí de estar revisitando essa vibe da casa aí no dia 3 de junho. E os novos trabalhos, o que está vindo por aí? Cara, eu lancei uma música recentemente, né, no dia 28 de abril, a Love Got You, é uma música autoral minha, quem quiser acessar aí, está em todas as plataformas digitais, e estou preparando um EP aí para o final desse ano, com cinco músicas minhas, né, autorais e remixes, com parceiros da região e parceiros de outras cidades também, então, quanto à música, tem bastante coisa boa aí que a gente vai, vocês vão ficar sabendo, é só me seguir aí nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. E siga o Léo Minas pelo Instagram, ouça pelo Spotify ou pelas principais plataformas de compartilhamento de músicas, e a gente termina o nosso Vivo à Noite de hoje aqui no Peça Rara com um trecho do live show produzido por ele. o Léo Minas é gigante é gigante que você e você não é a gente Transcrição e Legendas Pedro Negri